Estou recebendo a informação que o Tiago Brenan teria sido, foi libertado, que rápido gente, o rapaz que comprou briga com o Ministério Público, dizendo que não ia se entregar, que bateu na moça naquela academia, nos jardins, o Tiago Brenan também, que é acusado de crimes sexuais, sumiu do Brasil, decretaram a prisão, prenderam lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ele acaba de pagar a fiança e ó, quer saber de tudo? Parece que ele está com a razão, não tem justiça nesse país, não tem luz no fim do túnel nesse país, porque não é possível, tem imagem dele batendo na moça aí, Zama? Puxa enquanto isso, conta pra gente, por favor, o Ligeiro, ele já foi pego lá pela polícia, ia ser mandado aqui pro Brasil, pra responder a pena aqui no Brasil, mas nem esquentou a cadeira lá da polícia de Abu Dhabi? Isso aí, Bate, a informação foi confirmada agora há pouco pelo nosso repórter Bernardo Armani, eu e o Tiago, a previsão é que ele chegaria ao Brasil até o início do ano que vem, mas ele pagou uma fiança e informou o endereço fixo dele, não vai poder se ausentar do país árabe sem comunicar à justiça e, neste momento, está livre, Bate. Bernardo Armani, que está lá na delegacia, que investiga o caso, a delegacia responsável de capturas, o que diz a delegada agora com esse pagamento de fiança, o Bernardo Armani? Bate, primeiro que ela está muito desanimada com essa notícia, depois de um trabalho grande da polícia para chegar até o Tiago Brenan, que foi preso no exterior com a ajuda da Interpol, a Polícia Federal também, agora vem essa notícia de que ele pagou fiança à justiça local lá dos Emirados Árabes e aí sim ele está em liberdade no país lá dos Emirados Árabes, mas não pode deixar aquele país, ele pagou a fiança para evitar a extradição. Nós teremos mais notícias daqui a pouco com a doutora Ivalda Aleixo, setor de capturas aqui da Polícia Civil de São Paulo, ela que confirmou esse pagamento de fiança por parte do empresário para evitar a extradição e isso é algo, uma relação dele com a justiça local, que entendeu que não havia necessidade de ele ficar preso se pagasse a fiança e foi isso que ele fez. também estamos tentando confirmar esses valores da fiança, viu Bate? Mas por enquanto ele não virá para o Brasil e agora começa um outro processo, inclusive dessa relação das polícias internacionais entre os dois países para saber como fica a situação dele. O que a doutora Ivalda já garantiu é que a situação do Tiago Brenan aqui no Brasil perante a polícia e a justiça permanece a mesma, permanece com esse mandado de prisão em aberto, ou seja, a Polícia Civil de São Paulo vai querer cumprir esse mandado o quanto antes, viu Bate? É, ele tatuava as iniciais dele nas vítimas, né? Depois de cometer os crimes, o ligeiro. Isso mesmo, Bate, ele tatuava as iniciais dele e ele também tem diversos outros processos, são várias mulheres que fazem diversas acusações em relação a esse empresário, Bate, que a gente está vendo nas imagens, agrediu uma modelo numa academia e foi o que desencadeou todo esse processo e até chegar à prisão dele, foi preso hoje, pagou fiança e mais uma vez foi liberado, Bate. Daqui a pouco o Bernardo Armani vai contar pra gente quanto que o empresário pagou lá nos Emirados Árabes pra se livrar da prisão. Daqui a pouco o Bernardo vai nos contar. Vem pra cá, por favor.